Oi gente, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Estou aqui na cozinha, gente, porque o vídeo de hoje vai ser fascinando aqui a minha cozinha, porque cozinha é uma coisa assim, né gente, que suja demais e a minha tá precisando, né, vou limpar os armários, aqui a parte espelhada, limpar a bancada, preciso também limpar meu cooktop, vai ter mudança também na cozinha, que eu vou colocar aquelas luzes, quem lembra, né, quem assistiu um dos meus vlogs, aí, eu compartilhei com vocês uma comprinha que eu fiz na Shopee, de umas luzes, né, que geralmente coloca abaixo assim da parte aérea do armário, mas qualquer outro lugar, né, que você queira colocar, vou estar colocando hoje, é, eu vou colocar, gente, mas vai ficar por pouco tempo, porque eu quero comprar LED, como eu falei com vocês, já que eu conversei com o menino, ele disse que coloca os LEDs para mim, então, eu vou ser uma mudança assim, provisória, né, eu vou colocar essas luzes, mas nos próximos vídeos aí, né, vocês acompanham aí, é, colocando o leite, mas por enquanto vai ser essas luzes e vamos ver, né, o resultado, vamos ver se vai ficar bonito, né, tô assim, gente, mais ou menos esperançosa, né, eu coloquei ali só para fazer o teste, porque eu queria aquelas luzes amarelas e ela não é, né, amarela, mas tudo bem, vocês vão me acompanhar aí, né, e a gente vai conferir juntas se essa mudança vai ser boa ou vai ser ruim aqui para a cozinha, aí agora já é depois almoço, que eu decidi, gente, fazer essa faxina após o almoço, que aí não ia parar, né, para estar fazendo comida, é, já lavei também todas as louças, só está faltando mesmo, né, agora vim com a faxina pesada para estar limpando tudo, aí eu tomei um banho, né, lavei os cabelos, para começar essa faxina aí mais animada, Caleb tá ali com o Iago, é, o pai também tá aí ainda, só que ele já vai sair para o trabalho, aí você já sabe que é um pouquinho complicado, mas vou começar agora, não sei a hora que eu termino, mas o importante é terminar, aí eu já dei banho nele, já dei leite também, tá com a barriguinha cheia, mas mesmo assim, né, gente, criança, chora de todo jeito, não tem, não tem para onde a gente correr, então é isso, bora me acompanhar aí mais um vídeo aqui de faxina pesada, bem detalhada aqui nessa cozinha, com mudanças também, também, né, espero muito que vocês gostem, tá bom, deixa seu like, que vocês sabem que o like ajuda muito, né, na divulgação do vídeo e do canal, se você chegou aqui através desse conteúdo, já aproveita para se inscrever, tá bom, meu nome é Milena, né, aqui tem vídeo, gente, de faxina, de organização, de decoração, de limpeza, né, tudo envolvido aí, a dona de casa, mãe, eu tenho certeza que vai ter conteúdos legais para você aí, e o meu Instagram é esse que está passando aqui embaixo, caso você queira me seguir por lá, ativa também o sininho de notificações, tá bom, para você estar recebendo aí em primeira mão os meus conteúdos. Aqui na pia, gente, já coloquei as peças do meu cooktop, tá todo aqui, tô deixando aqui de molho com esse produtinho aqui, é o zip, eu tenho também, gente, aquele que é de abo verde, ele é bom também, mas como eu tô, eu tenho esse aqui, eu decidi usar esse, pensa, gente, num cheiro forte, esse produto tem um cheiro muito forte, mas deixa limpinho também, aí vou deixar aqui de molho um pouquinho, os outros produtos, gente, que eu vou estar utilizando, é esse desengordurante aqui, né, de abo verde, eu já usei ele uma vez e eu gostei do resultado que ele deixou no fogão, aí eu vou aproveitar para limpar as paredes também, vou utilizar também o sif, que eu gosto de passar na torneira e cuba, o azulinho aqui, lustra móveis, que é para finalizar as bancadas, limpar vidros, né, para estar limpando a parte espelhada ali do meu armário, esse aqui, gente, é um limpa-lumínio, que eu vou passar aqui, ó, nessas pecinhas do meu cooktop, que tá bem sujinha, tá vendo? E aqui tá a esponja de aço, né? Aí a cozinha se encontra assim, dessa forma, aí vou limpar toda essa parte aqui, que tá bastante suja, chega a estar opaca, ó, gente, vou tirar essas coisas daqui, né, para estar limpando, aqui a bancada também tá suja, olha só o fogão, bastante sujo, tá vendo? A parte aqui de baixo também do armário, fazer toda essa limpeza, né, quero limpar também as paredes, vou ver se vou conseguir, e lavar o chão, né, pretendo também lavar o chão hoje, que é piso de cozinha, né, geralmente eu gosto sempre de estar lavando, porque suja bastante, cai gordura, então eu gosto bastante de lavar mesmo. Então é isso, gente, vamos nos animar, né, vocês se animem aí junto comigo, e vamos deixar essa cozinha aqui sem nenhuma gordura, né, bem limpinha, para a gente ver o resultado aí dessa mudança aqui na cozinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau. 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 Temos uma cozinha faxinada agora, gente. Limpíssima, cheirosa. Tem um bebezinho aqui também que participou dessa faxina no final. Não foi, amor. Tá dando sono, gente, já. Mas deixa eu mostrar pra vocês os detalhes, né? As coisas que eu fiz aqui. E como vocês podem perceber, eu limpei toda essa parte aqui. Acho que eu nem mostrei pra vocês, gente, porque é tanta coisa que eu fiz, né? Acaba que eu não mostro tudo. Mas eu limpei toda essa parte aqui. Falta regar minha plantinha, só que eu não quis tirar ela agora, né? Porque senão ia ficar feio aqui esse lugar. Mas eu já vou retirar ela pra regar, que ela tá ficando murchinha, tá vendo? Limpei toda essa parte aqui, gente, espelhada. Vocês viram? Ficou bem limpíssimo, tá vendo? Olha só. Limpei também aqui o meu depurador. Limpei com cife, essa parte aqui também do armário. Olha só o brilho que tá, meu povo. Como eu amo ver minha cozinha assim, bem limpíssima. Deixa eu ligar aqui pra ver se fica melhor. Olha só. Bem limpo mesmo. Como vocês podem ver, né? Olha só o brilho dessa parede. Sem nenhuma gordura. Ficou limpíssimo. Mostrei os produtos que eu usei, né? Nessa faxina pra vocês. Limpei aqui, gente, com o desengordurante. Aquele de abo verde. E passei outro... Como é que fala? Meu povo. Multiuso. Mais cheirosinho, né? Pra deixar a cozinha ainda mais cheirosa. Olha só o brilho dessa bancada. Que eu finalizei com o lustra móveis. Super brilhando. Lavei também esses pratinhos aqui. Limpei todo o meu fogão. Super limpo também. Depois, gente, eu gosto de acender todas as bocas, tá bom? Eu fiz isso. Acendi as bocas. Deixei por dois segundinhos. Já tá suficiente. Só pra finalizar e pra eu ter certeza que tá tudo bem seco. Aí aqui, gente, nos meus potinhos também eu limpei. Limpei aqui, né? As tampinhas de bambu. Aqui também. Meu armário aqui na parte de baixo. Ficou super limpinho também. Porque pensa um armário, gente, que suja esse daqui. Restinga água. Aí acaba manchando. Visivelmente, assim, sabe de longe? Não vê, não. Mas quando a gente chega pra perto, tem bastante sujeira. E limpei aqui também, né? A parte da pia. Higienizei cuba. Torneira aqui brilhando também. Tá com essa coisa ridícula aqui, meu povo. Mas o marido nunca comprou pecinha. E se eu tirar isso aqui, fica pingando, né? Então eu deixo assim mesmo. E o chão, né? Eu lavei também. Mostrei pra vocês. Tem uma criança aqui rindo. Tem uma criança rindo. Porque mamãe tá falando com as meninas. E os meninos também. Porque temos homens aqui no canal também, né, amor? Aí o chão aqui. Olha só o brilho. Bem limpo, gente. Bem limpo mesmo. Olha só, gente. Que sensação maravilhosa. Aí eu coloquei esse tapetinho aqui. Não tem outro dessa estampa, né? Aí eu coloquei um só. E eu limpei o chão hoje, gente, com essas duplas aqui, ó. Detergente. E hoje eu lavei com um sifre cremoso. Nunca tinha lavado o chão aqui da minha cozinha com um sifre. Mas hoje eu decidi lavar. E ficou super limpinho. Oi! Até o rejunte aqui clareou com o sifre. Luzinha limpa, né? Como eu mostrei pra vocês. Vamos fazer a pequena mudança aqui, né? Que é o quê, gente? Colocar essas luzes. Eu mostrei pra vocês em um dos vídeos aí, né? Tô super empolgada, meu povo. Tô com medo do resultado. Confesso pra vocês. Não sei se vai ficar bonito. Não. Mas bora lá, né? Não custa nada a gente tentar. Vamos ver como vai ficar aí. Essas luzes eu comprei na Shopee. Foi bem baratinhas. Aqui veio três. Mas como o meu armário. Só tem dois aqui. O outro aqui tem o depurador. Então eu só vou colocar as duas luzes mesmo, tá bom? Aí eu vou colocar as duas. Uma aqui eu vou colocar em outro lugar. E ela vem, gente, com esse controle aqui. Que você pode tá acendendo. E olha só como ela é forte. É, você acende, né? E aqui pode diminuir também. Tá vendo as luzes? Aqui tem tipo um time. Que você pode tá programando por 30 minutos. Deixar ligada. E vocês percebem. Não sei se dá pra perceber em vídeo. Mas elas tem, gente, com os tons diferentes. É. Aí eu vou colocar essas duas aqui. Que são os tons iguais. Em vídeo eu acho que não dá pra vocês perceber. Mas essa daqui é um pouco diferente. Tá bom? Então vamos lá colocar. Vou colocar as duas. E vamos ver o resultado final, né? Aí ela vem, né? Com essa parte aqui que você retira. E cola. Vamos lá. Vou colar. Vou colar aqui mais ou menos, né? Vê, gente? Eu acho que vai descolar. Ai, já tô brancada. Uma já coloquei, né? Vamos para a outra. Tirei o papelzinho. Tá aqui. Porque ela é alta adesiva, né? E vamos colar, gente. Meu Deus. Tô até com medo do resultado. Vocês estão preparadas? Ah, Milena, viu? Vamos lá, meu povo. Vou ligar, viu? Vou ligar. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo lá embaixo. Era pra ser um pouquinho menor, né? Acredito que ficaria mais bonito. Mas vamos lá para o resultado. Ai, meu povo. Deixa eu apagar as luzes, né? Apaga aí, amor. A luz da cozinha pra gente ver, gente. O resultado final. E aí, gente? O que vocês acharam dessas luzes? Deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês. Aqui diminui, né? Pode ficar assim. E pode ficar assim. Eu acho... Pera aí, filho. Eu acho que se fosse amarela, seria ainda mais bonita, né? É, mas veio rosa mais. Veio rosa. Iago disse que veio rosa. Porque ela tem um tom lilás. Eu ia colocar um aqui também, gente. Mas tem as taças. Tem também a minha planta. Não sei se ficaria legal. Deixa aí nos comentários, tá bom? A opinião de vocês. Os que vocês acham que... Dependendo aí da opinião de vocês, né? Eu coloco ali. Depois eu colo. Mas por enquanto, gente, vai ficar essas duas aqui. Não ficou feio não, né? Mas não deu aquela mudança, aquele resultado tão... Tão grande, né? Tão... Uma diferença enorme, não. Mas ficou bonito também, olha só. Gostei, meu povo. Gostei. Como eu falei pra vocês, vai ser bem provisório. Como é que eu quero colocar as luzes de LED. Acho que é a mais bonita, amarelinha. Mas por enquanto, vai ficar essas luzes. O feio, gente, que eu achei, é porque elas são grandes, né? Olha só. Mas vindo assim. Vamos voar de longe. Aí, gente. Vocês ignoram aqui, né? Que eu mostrei pra vocês. Vocês ignoram aqui os produtos. Mas esse é o resultado. Ficou bonito, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E esse foi o resultado final, né? E é isso, gente. Essa foi a faxina de hoje, né? Essa faxina super pesadona. Super detalhada aqui na minha cozinha. Com essa mudança também, né? Na cozinha das luzes. Olha só ela aqui atrás de mim. Deixa aí nos comentários, tá bom? A opinião de vocês. Vocês sabem que eu amo responder vocês. Eu amo saber a opinião de vocês também. Vocês me ajudam demais. Vocês não fazem ideia. E o controle, gente, vocês podem colar também. Assim, na parede, né? Caso vocês queiram. Mas eu não vou... Não vou colar, não, gente. Vou desligar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Me contem se vocês gostaram das luzes daqui. Ou vocês acham que sem fica melhor. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. De compartilhar também com alguém que você sabe que gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui no canal. Eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Tá bom? Um grande beijo, gente, no coração de todos. Obrigada por estarem sempre aqui. Pelo carinho que eu recebo nos comentários. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Grandemente. Tchau. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.